Olá, tá tudo bem com você? Eu quero falar pra você de uma Smart TV extremamente bacana, um modelo de 55 polegadas que vale muito a pena você conferir se você tá procurando uma Smart TV de excelente qualidade, mas também de um custo-benefício super equilibrado, sabe? Eu acho esse modelo simplesmente sensacional e por isso que eu quis trazer esse vídeo pra vocês. Mas antes de falar dela, eu gostaria de falar que eu fiz uma pesquisa de preço pra tentar encontrar o preço mais baratinho do Brasil pra esse modelo e eu tô deixando um link de referência pra você aqui na descrição, é o primeiro link da descrição. Se você quiser, basta você acessar, lá você vai poder conferir todos os detalhes, a ficha técnica, todas as informações e se você garantir a sua, depois lembra de voltar aqui no canal e compartilha com a gente aqui nos comentários o que você tá achando sobre ela, como ela tá sendo pra você, como você tá extraindo o máximo de performance desse modelo. Isso vai ser muito bacana e você também vai estar ajudando outras pessoas aqui do canal. Então, deixe sempre a sua opinião aqui embaixo. A Smart TV de 55 polegadas da Sony, ela é muito boa porque, cara, primeiro que ela faz 4K e ela é uma TV em LED a qualidade de resolução é simplesmente absurda, assim, definição de imagem também a definição do áudio dela é um ponto muito legal não é à toa também que ela faz um sucesso muito grande pra quem gosta de jogar se você tem um PS4 aí, a sua experiência vai ser, assim, incrível, vai ser brutal porque a compatibilidade é perfeita, é uma TV muito boa pra gamers e se você tem um Xbox também, a sua experiência vai ser muito top porque ele é uma Smart TV, ela tem conexão à internet é uma Smart TV, é uma TV moderna, sabe, com bastante tecnologia então tem muita coisa boa pra você conseguir usufruir dela. Um ponto que também me agrada bastante são as bordas finas o que faz você ter um aproveitamento de tela muito maior então a qualidade de informação e a quantidade também de detalhes, de definição, de espaço na tela faz você ter uma experiência muito boa isso é muito legal pra quem gosta de ver esportes pra quem gosta de ver novelas, filmes, sabe é muito bacana mesmo e a experiência, assim, é simplesmente sensacional ela também tem durabilidade com proteção esse é um ponto muito legal ela também tem proteção contra umidade, relâmpagos e, cara, é simplesmente muito, muito bacana na minha opinião, a Sony acertou em todos os detalhes, assim é uma TV bem completa por ser uma TV de 55 polegadas o valor dela é muito interessante na minha opinião, ela entrega muito mais e é de uma marca confiável também uma marca que tem muita tradição na fabricação aí de televisores eles já estão no Brasil há muito tempo a Sony é uma marca simplesmente sensacional é uma marca que realmente tem tido uma evolução muito grande quando o assunto é smart TVs então, até por isso que eu acho também que cara, ela tem tido várias opiniões muito positivas porque é uma smart TV moderna você pode jogar ela tem um tamanho muito bom, sabe uma qualidade de imagem, de definição, de contraste, de cores que na minha opinião é bem sensacional achei super bacana e por isso que eu quis trazer ela aqui no canal pra você poder conhecer um pouquinho mais também bom, se você quer ver mais detalhes acessa o primeiro link na descrição lá tem a ficha completa caso você tenha dúvida sobre alguma tecnologia dela sobre alguma coisa do tipo me deixa aqui nos comentários que eu posso estar respondendo você isso é super tranquilo, tá bom? mas se você garantir a sua volta aqui no canal compartilha com a gente conta aqui pra gente como ela está sendo pra você eu achei simplesmente sensacional o modelo nota 10 aí de fato é uma TV pensada nos mínimos detalhes na minha opinião aí a Sony acertou completamente então é isso pessoal deixa seu like se você gostou do vídeo se inscreva aqui no canal ative o sininho também pra você poder receber notificação sempre que sair vídeo novo compartilha esse vídeo aqui nas suas redes sociais manda pra um amigo ou pra uma amiga compartilha no grupo do WhatsApp aí da sua família do seu trabalho seus amigos quem sabe alguém que gosta muito de você não vê que você está interessado em uma TV como essa e te dá uma TV dessa de presente aí já pensou? é um modelo bem legal é uma ótima dica pra presente de casamento também se você quer impressionar dá uma coisa que vai fazer uma diferença brutal é uma Smart TV 4K 55 polegadas de uma marca super confiável é um modelo bem extraordinário eu achei ela top, top de linha por isso que eu vim fazer esse vídeo pra vocês beleza? o link está aí embaixo acessa, confere garantia é a sua volta aqui depois se conta a sua experiência vai ser muito bacana obrigado e até um próximo vídeo aqui do canal tchau, tchau